O anúncio da chegada das novas vacinas foi feito pelo governador Ronaldo Caiado. A previsão é que os imunizantes de Oxford, produzidos na Índia, estejam em solo goiano até segunda-feira. Serão 140 mil para o Estado. Chega em São Paulo e irá para o Rio de Janeiro a carga de 2 milhões de vacinas da AstraZeneca de Oxford. Ela será submetida a uma análise pela Anvisa. Das 140 mil doses que Goiás vai receber, 7 mil serão encaminhadas para uma reserva técnica, que neste momento irá beneficiar o Estado do Amazonas, o mais prejudicado pela Covid-19. Todos os estados vão contribuir com 5% de suas doses. O intuito dessa reserva é evitar que no futuro algum outro Estado passe por alguma situação crítica. Serão reservas... ...3 meses depois. Nesse período, outras doses chegarão a Goiás. Nós não distribuiremos só a metade para garantir a segunda dose. Por que nós fizemos isso em a Coronavac? Porque a Coronavac necessita da segunda dose num intervalo muito mais curto para que tenha eficácia de 14 a 28 dias. Como a AstraZeneca é mais de 3 meses de intervalo, é possível a gente fazer a primeira e a segunda de outra remessa. Então, a totalidade que vier será infundida sem guardar metade para uma segunda dose. De acordo com o governador, que detalhou o plano de imunização durante a inauguração da nova unidade de saúde mental do IPASGO em Goiânia, essa nova remessa de vacinas ainda não vai cobrir todo o primeiro grupo prioritário no Estado. Mas para que novos grupos sejam alcançados, é preciso evitar que pessoas furem filas, como já teria sido registrado no interior. Essa responsabilidade do gestor público está lá. Se ele realmente não cumprir aquilo que o plano nacional de imunização determina, o Ministério Público vai agir. Aí ele será submetido ao rigor da lei. O governador também falou da esperança de ter em breve à disposição da população a vacina russa, Sputnik. Está bem adiantada e deverá ser mais uma, provavelmente, a ser aprovada pela Anvisa e com isso mais uma opção que nós teremos também como alternativa de ampliar enormemente a vacinação no nosso Estado de Goiás.